Estamos ao vivo, 7 da noite de sexta-feira, minha gente, friozinho, totoso de janeiro, não sei como é que está na cidade de vocês, eu sei que São Paulo está um gelo, sim, sei que há dificuldade, botado no wi-fi, agora botei, as lives permanecem firmes e fortes, todo dia, de segunda a sexta, 7 da noite, tem live aqui, e de vez em quando eu faço umas lives políticas também, que tem se tornado rotineiras e tem sido muito legais, ontem eu conversei com a Tabata Amaral, foi um papo bem legal, semana que vem tem Alckmin, quem que eu converso semana que vem, é Mandetta, tem Mandetta, semana que vem, Alckmin, na segunda-feira é live divertida, Geraldo Luiz, como que é? Rita Von Hunt e Geraldo Luiz na segunda-feira, terça é o Alckmin, quarta, Gabeira, quinta, Mandetta, e sexta, Gabriela Priori, maravilha, na outra semana tem Boulos, enfim, já estou indo atrás de pessoas, temos Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, Letícia Collin, Jandira Feghali, Lulus Santos e Projota, ou seja, tem muita coisa boa, tem de tudo um pouco acontecendo por aqui, meu óculos está sujo, vou limpá-lo, e hoje temos Manuela Dávila, vamos conversar com a Manuela Dávila, mais live política, como acontece nas lives políticas, eu tiro os comentários daqui de baixo, e depois, no final, quando eu me despeço do meu convidado, ou minha convidada no caso de hoje, eu boto os comentários de volta pra gente conversar e bater um papo. Algumas pessoas já estão aqui pedindo, gente, tem umas que eu já convidei, tem umas que eu já fui atrás, tem umas que disseram sim, tem umas que disseram daqui um pouco, em fim das contas, vai dar tudo certo, está funcionando. Manuela Dávila, será que ela já está aqui? Deixa eu ver se ela já está por aqui, pra gente já conversar, Marquinhos Padilha, está aqui, minha irmã Cris Pochalá, de Portugal, está apresenta, está apresenta, aliás, sempre tem gente legal de Portugal. Manuela Dávila já está por aqui, Cláudia Jovão, beijo pra você, Maite Proença pra você também. Então vou falar com Manuela e já volto pra falar com vocês, olha ela ali, muito bem. Um beijo pra todo mundo, já chego. Vamos tirar os comentários, desativados, é um vazio isso aqui sem vocês, sem saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando. Vamos lá, vou puxar ela pra dentro. E a Karina Dickmann também por aqui. Manuela Dávila, seja bem-vindo à live, muito obrigado. É um vazio sem comentários, né? É, né? Então no meu caso, sem haters, então é um vazio maior ainda. Os haters, você apanha dos haters mais que os outros políticos, você acha? Eu apanho bastante, né? Não dá muito pra hierarquizar, mas é que assim, os haters têm muita relação com fake news, né? E eu, o Jean, alguns de nós fomos mais alvo do que os outros das mentiras. Então as pessoas, algumas acreditam de verdade, né, Fábio? Algumas. É, não, pior que acreditam mesmo. Agora, o pessoal tá falando, tem gente muito surpresa que tem um fake news acontecendo, e que tem o gabinete do ódio, e que muitos políticos se armam de fake news e tal. Você tá sabendo que tem fake news há quanto tempo já? Nossa, sabe que eu me dei conta do que que era exatamente a diferença dos boatos, das mentiras pra fake news? Eu tava grávida da minha filha, minha filha vai fazer cinco anos. Eu tava grávida e eu tirei uma licença na Assembleia Legislativa, eu já tinha sido deputada federal, eu voltei aqui pro Sul, e eu pedi uma licença que ninguém nunca tinha pedido, que era uma licença sem remuneração. Era o feriado de Páscoa, e meu marido foi finalizar um disco nos Estados Unidos. E eu falei, eu vou junto, mas eu vou pedir pra não ser remunerada por esses dias, mesmo sendo feriado. Bom, quando eu voltei, tinha um inventado que eu tinha feito um enxoval em Miami. Eu nunca fui pra Miami, e eu não fiz enxoval. Aí eu falei assim, pô, galera, não vou dar bola, né? Quem que vai dar bola pra uma mentira ridícula dessas? Eu não conheço Miami. E aí, eu comecei a ver que a galera minha na internet tava defendendo o meu direito de fazer enxoval em Miami. Já não existia mais a verdade. Existia assim, ela foi ou não foi, né? Não era isso. Era, ela foi e ela tem o direito de ir. Eu falei, pô, eu não conheço. Então, faz pelo menos cinco anos que isso tem acompanhado, assim, a minha vida de forma bem permanente, bem sistemática. E é organizado, né? Exato, é organizado. Mas nesse início, por exemplo, você mesmo falou assim, ah, que doideira, imagina, falando umas bobagens assim. Você também não sacou o potencial das fake news? Como elas podem ser nocivas e terríveis? Ou desde o início você já sacou que isso vinha pra turbulências? Eu fiquei muito impactada com esse fato, né? E aí começaram a acontecer vários fatos relacionados que me impressionavam. Então, assim, um dia vem um procurador-geral do Estado, então um cara que estudou, concursado, entrou no meu gabinete e falou assim, muito boa aquela tua resposta. Eu falei, que resposta? A que tu foi parar em Miami porque tu pegou o avião errado pra Cuba. Aí eu falei, não, eu não acredito. Um procurador acreditou nisso, sabe? Aí, logo em seguida, no Rio Grande do Sul, o Fábio teve dois episódios, assim, pra mim, bem marcantes. Na eleição de 2016, eu não concorri, né? A minha filha era bem pequenininha, eleição de prefeita. E teve uma pessoa que se matou. Uma pessoa, um coordenador de campanha que se suicidou, né? É o que tudo indicou, por causa da perseguição na internet. Aí eu falei, opa, esse negócio é realmente brutal, entendeu? Não é pouca coisa, porque o volume que ganha... E era um cara, assim, como a gente fala na política, macaco velho. Quer dizer, não era uma pessoa que estava começando ali e aquilo impactou ele dessa maneira. Logo em seguida, eu comecei a ver que aquilo era muito importante pro outro lado, entende? Que tinha muita gente que ficava muito tensa quando a gente pedia pra investigar, quando a gente ia... Eu fui na polícia muitas vezes, porque começa a ver ameaça. E eu tinha sido colega do Jean. E eu comecei a concatenar aquilo com coisas que eu e o Jean víamos quando a gente era deputado federal juntos, ali em 2013, que a gente até na época ironizava, assim. Eu lembro que uma vez inventaram que o Jean tinha uma lei pra acabar com a Bíblia. Aí a gente falou, pô, se a gente pudesse fazer leis desse tipo, a gente acabava com a lei da gravidade, que tem um impacto pior na nossa vida, né? Então, assim, a gente, no início, a gente foi sentindo, assim, muito superficialmente. Só que depois começou a violência na rua. Então, assim, a primeira vez que eu fui agredida por causa de fake news, a minha filha tinha 45 dias. Eu fui num show do meu marido, ela estava enrolada em mim, e uma mulher começou a dar tapa no sling. Sabe o que que é sling? Aquele pano que a gente enrola o bebê? É, o paninho, né? Tipo das mulheres. E aí a mulher começou a gritar, tu comprou em Miami? Por que que tu não comprou em Cuba? E aí aquilo, assim, então a minha filha tinha meses, ela tinha dois, acho que foi o primeiro show que ela foi fora de Porto Alegre do meu marido, então ela tinha dois meses, né? Então, assim, em 2015, ela nasceu em 2015, no final de 2015 a ficha me caiu por completo. E aí, depois disso, acho que foi caindo aos poucos para as pessoas, e acho que essa semana caiu para a maior parte da galera. Isso é o que sempre me impressiona. Eu vi num determinado grupo de WhatsApp, que a gente participa, eu vi ali uma turma assim, olha que horror o que disseram para os ministros do Supremo. Aí eu falei assim, como assim? Vocês não sabem que é sobre isso? Vocês não sabem que é sobre... Essa é a razão pela qual a Débora Diniz está fora do Brasil, que o Jean está fora do Brasil, não é uma coisa assim de ah, eu sou frágil, eu tenho medo, né? É uma violência real, organizada, que eles... Saíram as matérias que diziam dos Shams, da Deep Web, onde ficam esses fóruns que ficam ali circulando. Poxa, a Lola Aranovich, eu sempre falo errado sobre o nome dela, que é uma professora da Universidade do Ceará, ela foi ameaçada, tem gente presa por causa desses Shams, dessa Deep Web, que hoje ameaça os ministros do Supremo. Então assim, sempre me impressiona ver como as pessoas não sabem o real impacto e o nível de violência por trás das fake news. As pessoas acham que é assim, ah, engraçadinho aquela montagem que ela fala que Jesus é travesti. Eu não, eu apanho na rua por pessoas que sentem que a sua fé é violentada por essa camiseta falsa que eu não usei. Entende? Então assim, tem a dimensão da pessoa que acha graça, mas isso gera ódio e muita violência na rua. Nunca foi preso nas redes só. É porque as pessoas não entendem isso como uma fábrica de fake news. Parece assim, ah, de brincadeira, de sacanagem. o primo meu me mandou ah, ah, ah. Ela não entende que o de brincadeira e de sacanagem não é brincadeira e não, quer dizer, é sacanagem, mas não é brincadeira, é bem profissional e existe gente financiando isso porque isso influencia uma eleição, por exemplo. Sim, eu, essa do Jesus é travesti, eu fui pra Portugal no final, no final do ano passado, e um jornalista me falou assim, pois num grupo de WhatsApp eu perdi quatro horas a dizer que sim, se Jesus voltasse, se Jesus era travesti e eu pensava assim, quem será travesti? Eu não tô entendendo. E eu falei assim, não tô entendendo. Sim, pois, ora, era muito legítimo que a senhora usasse uma camiseta denunciando a situação dos travestis e eu falei, eu nunca usei essa camiseta. Ele comprou a briga me defendendo do meu direito de falar que realmente as travestis são as mais vulnerabilizadas e que se Jesus voltasse, ele voltaria nessa condição. Então, tem uma legitimidade muito grande, uma parte debocha e uma parte acredita. É por isso que eu falo tanto efeito. Porque, tirando assim, a mamadeira de piroca, essas coisas muito desconectadas da realidade, o resto sempre tem um nexo. É por isso que é tão forte, porque tem um nexo com a realidade. Eu tava com uma camiseta e tinha um escrito, só que era rebelice. Ah, ela usa a camiseta com frase. Se ela usa Lute como uma garota, rebelice, por que ela não usou Jesus é travesti? Então, tem um nexo. Eles não botaram uma camiseta, uma frase no Haddad. Eles botaram em alguém que usava a camiseta com frase, entende? Então, eles vão buscando esses nexos de identidade que dá uma aparência, reveste de legitimidade. Agora, ninguém sabe como se defender. A gente já entendeu que isso é uma indústria, é uma máquina que está fabricando, que esses robôs fabricam isso. isso é bastante prejudicial para qualquer lado e não é direito. É qualquer lado, isso é fake news, ela pode atingir, chegar, mas ninguém entendeu ainda como se defender disso, né? Nem do ponto de vista legal, né? Assim, então, agora, por exemplo, o Congresso tem tentado debater uma legislação, até ontem, de conversar com a deputada Tabata, né? Ela é uma das coautoras desse projeto, mas nós, os que somos mais antigos na discussão sobre internet, que fizemos parte lá da discussão sobre marco civil de internet, assim, a turma mais que fez essas outras discussões, nós temos muito medo que não sejam percebidos elementos de censura no combate às fake news, né? É sempre uma linha tênue. Quem caracteriza? Quem diz o que é verdade ou mentira? São decisões, assim, que não podem ser tomadas arbitrariamente, por exemplo, por plataformas que não têm nem sede no Brasil, né? Como, ok, aí a gente diz, então, quem tem que decidir é a justiça, mas qual o tempo que a justiça leva pra decidir, né, Fábio? Esses dias o Roberto Jefferson, que aliás passou por aí, né, no negócio também do fake news, ontem foi na casa dele, acho que deve ter pegado umas provas que vão me ajudar no meu processo. Ele publicou essa do Jesus é travesti e minutos, tinha 550 compartilhamentos, minutos, assim, na hora que eu printei pra mandar pro advogado. Então, bom, a justiça vai decidir quando? Em um mês? Né? Em um mês não tem mais como reparar o dano que eu causei. Então, assim, é sempre super, altamente complexo, tá certo? A gente não sabe como se defender. E eu acho que nesse caso, assim, o que a gente tem que entender, e talvez esse, e é por isso que esse é o meu maior esforço hoje, é trabalhar pedagogicamente com a sociedade pra que, bom, enquanto a gente descobre como vai ser a lei, como as plataformas vão regular isso junto com a sociedade e com as autoridades do nosso país, dos outros países, né, porque é um problema internacional, a gente precisa educar a sociedade sobre o efeito disso, né? Como verificar? Às vezes eu fico chocada, assim, pô, a minha mãe já me mandou mensagem checando notícia falsa meu respeito, é verdade que tu disse isso, entendeu? Então, assim, as pessoas não sabem mecanismos básicos de checar notícias, né? A internet tem isso, assim, a gente posta muito impulsivamente, né? A gente olha e fala assim, uau, pá, LT. Mas é um trabalho, porque é isso, assim, quando a notícia nos interessa, quando ela é saborosa pra gente, a nossa vontade é imediata de passar adiante. Eu vi isso outro dia, eu botei no grupo da família uma coisa, e aí, imediato, aí eu falei, eu não chequei, aí eu falei, não chequei, fui checar e era estranho, aí eu fui lá e apaguei correndo, mas é uma coisa assim, aí eu falei, caramba, se eu que sou todo, penso, falo sobre isso, tô atento, invento um monte de coisa, se eu repasso, imediatamente... Isso aconteceu comigo no negócio da vacina de Cuba pro coronavírus, né? Eu sabia da medicação que Cuba tava produzindo e me chegou a notícia da vacina. Aí eu mandei pras meninas que operam as redes comigo, assim, e que checam, né? Elas brincam, aqui não tem fake news, eu mando e falo, pô, gente, por que a gente ainda não subiu o negócio da vacina de Cuba? Eu tô aqui, aí eu me dá, aquela braveta, eu tô aqui escrevendo um artigo e não subiu ainda, isso é revolucionário, vai ter uma vacina, as pessoas são de esperança, porque a gente ainda não conseguiu checar. Aí eu, pô, aí eu comecei a ver, falei, ó, tá aqui, tá aqui o bônus, já subiu a vacina, o fulano já subiu a vacina, a gente só dá esperança. Aí elas, assim, a gente ligou pro consulado de Cuba, não tem vacina, entendeu? Então, todo mundo tem esse, esse ímpeto, né, de compartilhar, mas assim, a gente até tem, o que eu tenho produzido, eu criei um instituto depois da eleição que chama-se justamente E Se Fosse Você, né, que é a ideia de tentar estimular um primeiro estímulo na gente, porque, claro, essa desinformação com relação à vacina de Cuba, ela pode ser corrigida e ela não tem um grande impacto, digamos, na vida do Pabllo Porchat, na minha vida, né, é um debate geral, mas compartilhar que a Marielle era bandida, casada com bandido, tem um efeito até hoje na vida, na memória dela e na vida da família dela, então, talvez o primeiro exercício, assim como a gente, quando a gente atravessa a rua, a gente olha pros dois lados, né, e a gente ensina as crianças a fazer isso, isso é instintivo na gente, né, a gente vai pra país que o carro vem do outro lado, quase morre do outro lado, que olha sempre pro mesmo lado, né, são movimentos que viram naturais, eu acho que a gente tem que se perguntar antes de compartilhar essas informações e se fosse comigo, eu acharia graça de fazer uma piada dessa natureza, eu não veria o dano de debochar da fé de alguém, né, eu não veria o dano de falar da filha de alguém, do filho de alguém, porque essa, assim, talvez a nossa, as pessoas em geral, né, a régua mais justa das pessoas, sabe, seja consigo mesmo, né, quando é com a gente, a gente sente, né, não acha graça, não, então, assim, a nossa, a régua sempre pra mim sou eu, eu faria isso, eu gostaria que fizessem isso comigo e eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a fazer isso, até que a gente tenha a solução legal das plataformas e tal, educar as pessoas pra internet. Uma difícil, desculpa, achei que você tinha terminado, mas você tinha pegado, tinha engolido. É, eu tô sempre falando, eu acho que talvez uma coisa que pegue muito é porque, como ainda, é esquisito falar isso, mas a internet é uma novidade, as pessoas terem acesso à internet, a informação ainda é uma novidade, os adultos não estão ainda habituados a isso, eles não sabem, quando eu digo adulto, não é a senhorinha de 90, não, não, tô falando um adulto de 40, ele não tá habituado a pegar, eu volto e meia, alguém um dia, alguém outro dia falou pra mim assim, cara, como é que eu vou saber o endereço do não sei o que, eu falei, você coloca no Google, a pessoa é, é porque é tão louco isso, assim, eu, eu acho que eu fui a última geração, eu tenho 36, eu fui o último momento que ainda lia coisa no jornal, pra saber a informação, não sabia, eu lembro de lista telefônica e tal, então assim, se ainda não tá, um cara de 40 anos, ainda não tá firme isso, que geral? Eu tenho 38, tá, eu fui deputada, desde 2005 eu tenho mandato, em 2005, quando eu fui vereadora a primeira vez, eu tinha 22 anos, eu usava o Orkut, não sei se tu chegou a usar o Orkut, eu cheguei, fazia parte de umas comunidades legais, tinha várias, eu te, eu odeio meia molhada, eu achei uma que eu amava, que era, eu odeio jaca, eu achava que só eu odiava jaca, mas jaca é tão gostoso, eu não gosto de ouvir que eu odeio jaca, mas eu odeio jaca, mas todo mundo odeia jaca, eu achei, era o único que gostava de jaca, descobri, então que na verdade, não é uma moda jaca, mas super na moda, coxinha de jaca, carne desfiada de jaca, enfim, mas o, o que eu ia dizer, é que eu me lembro que, aí eu usei o Orkut no plenário, mas eu usava, eu tinha 22 anos, eu usava para conversar com os meus eleitores, a principal emissora de televisão daqui, fez uma matéria sobre o mau comportamento dos parlamentares, e eu era o exemplo, entendeu? A gente está falando, então, de 14, 15 anos atrás, 2005, então mudou muito, e mudou, e teve uma segunda mudança depois disso, que é o smartphone, a gente assimila muito rápido, né, a tecnologia, e o smartphone faz com que, além da gente ter internet, e redes sociais, a gente tenha o tempo inteiro, e acho que aqui no Brasil, tem uma particularidade, que poucas pessoas falam, é bravo, né, mas a desigualdade econômica, ela afeta tudo, até a disseminação das fake news, no Brasil, a gente tem uma tal de tarifa zero rating, né, que é a autorização das operadoras terem, por exemplo, dar só face e só whats, na Europa isso é proibido, o que tem a ver com fake news isso? Por exemplo, as pessoas compartilham muitos vídeos de YouTube, com o título falso, entendeu? Então, na campanha tinha um assim, que é, veja Lula pedófilo, eu vi, eu recebi nas minhas redes, tu abria, não tinha nada a ver, mas quando tu manda um link de YouTube, fica com um blur ali em cima, e a pessoa não tem dados para abrir, então a pessoa vai incorporando aquilo na cabeça dela, aquele título, entende? Ela é presa em determinadas plataformas, no Whats e no Face, né, na maioria dos casos, agora já entra Insta, vai entrando outros, e o Whats, a gente não tem como controlar, porque é o que tu disse, sempre quem nos manda no Whats, esse é o mais sólido, é a pessoa que a gente confia, o William Bonner, quando ele vai apresentar o JN, ele apresenta para mim e para ti, e para a Dona Maria e para minha mãe, então ele não vai agradar exatamente a gente, e aí ele não me conhece, então assim, se ele me disser um negócio, ele pode ter a credibilidade dele e tal, mas se o meu pai me disser ao contrário, eu vou repetir, eu vou pensar, certo? No Whats, não. Quem tem o meu número de telefone? Pô, é a minha mãe. Acontecia comigo na eleição, das pessoas me dizerem assim, foi a minha mãe que me mandou da tua tatuagem, mas eu não tenho a tatuagem, mas é a minha mãe, entendeu? Então tem a credibilidade das fake news no Whats, ela vai lá em cima, por causa da personalização da relação, né? Tu confia muito em quem tem o teu número de telefone. Então assim, é muito difícil tu quebrar isso, e eu realmente acredito que a gente só vai quebrar quando a gente resgatar essa ideia que as pessoas precisam. Isso que a gente fala de empatia, se colocar no lugar do outro, nas fake news também tem isso. Lógico. É porque é isso, acho que as pessoas não percebem o quão maléfico é, o quanto o outro tá sofrendo por isso, porque acha que é uma bobagem, mas mesmo aquelas pessoas que sabem, por isso que eu gostei muito da sua resposta pra Joyce, quando ela rompeu o governo, e ela começou a ser atacada por várias fake news, e você colocou, e ela falou, meu Deus, estão me atacando, é horrível e tal, e você falou, pois é, eu sei, eu sei disso, espero que agora você saiba como é e tal. E ali você tava sendo sincera, e lógico, também com um tom de, ah, jura, mentira, menina, que atacam. Mas é isso, assim, a pessoa quando sente na pele, e eu acho que tem muito medo com esse governo, então como as pessoas sabem que esse governo é uma máquina de produção de fake news, e isso que tá sendo investigado, as pessoas sabem que se romperem com o governo, elas vão ser atacadas imediatamente. Você vê o Moro com medo, o Moro tá com medo, quando ele vai falar, ele sempre fala, desculpe, eu sei que alguns fãs do presidente vão ficar incomodados com essa verdade inconveniente. Por exemplo, quando eu uso expressões, eu faço aspas do lado da boca, pra eles não poderem fazer montagem na internet. Sabe? Olha! Por quê? Porque uma vez, numa entrevista pra Isto É, eu falei assim, eu sou cristã, as pessoas que não são, aí no jornalismo tradicional, se fosse escrito, estariam entre parênteses, cristãs, como eu, entende? E aí eles fizeram uma montagem que dizia assim, eu não sou, ficava assim, as pessoas que não são cristãs, como eu, mas eles tiravam a primeira frase, que era, eu sou cristã. E aí, eles botavam isso na televisão, eles botaram na televisão, não no propaganda política, no programa religioso, uma edição, e eu ganhava na justiça, eles não cumpriam determinação. Então agora, quando eu vou falar, eu tenho que falar sempre a frase inteira, com medo que eles cortem, né? É uma coisa que tu vai sendo mudada cognitivamente pra reagir. Loucura. É muito violento. Mas aquele episódio especificamente da Joyce, ali eu fui criticada dos dois lados, né? Às vezes a gente é criticada. É mesmo? Porque, né? Ah, não pode ser solidário. Ah, não pode responder. Ah, não. Ok. Mas ali tinha uma outra coisa, Fábio, que eu acho que é importante, porque é super importante esses espaços de política que pessoas que nem tu têm criado, né? Pra gente falar sobre política e tentar desmistificar essa coisa de que a política é um universo ou só do ódio, ou distante, ou que não faz parte da nossa vida. Mas ali pra mim tinha uma coisa importante que é a gente precisa resgatar o padrão civilizado e civilizatório, digamos assim, de fazer política. A gente pode ter diferença, mas a política e os políticos, eles têm que ser, num certo sentido, antes de tudo, bons exemplos daquilo que eles acreditam. E o que a Joyce denunciou ali era a violência contra os filhos dela, né? Então, assim, não era só as fake news contra ela, porque essa rede, ela sempre tem... comigo sempre foi assim, esse elemento sordo de tentar nos pegar naquilo que nos é mais caro, no caso das mulheres, né? E das mães em geral e dos filhos. E pra mim, mesmo na guerra, existem regras, certo? Mesmo na guerra, existiam regras. E na política, essas regras jamais podem ultrapassar o respeito à vida e à independência e à liberdade das nossas pessoas queridas. Então, o que a minha filha tem a ver com a minha escolha? Nada. Ela é minha filha, ela é a pessoa... O que os filhos da Joyce, ainda mais quando são menores? Isso é diferente dos filhos do presidente que entraram na política por causa dele, né? É outra coisa. Mas, assim, a minha filha não tem nada a ver, os filhos da Joyce não tem nada a ver. Então, assim, pra mim, preservar as regras do jogo e essas regras serem civilizadas e a gente saber que nós não podemos envolver as crianças nisso, os filhos, pra mim é um elemento muito importante porque isso também tem afastado as pessoas que querem contribuir com o Brasil da política, né? Várias vezes eu deito de noite aqui e penso, meu Deus do céu, a minha filha já tem quatro e meio. Ela já começou a entender, né? Antes, ela via eu sendo agredida e ela ficava confusa. Uma vez... Agora, ela pergunta por que a pessoa te odeia? Né? Já começou a ficar sofisticado. Até quando tu aguenta isso? A Maria do Rosário tem um perfil especializado em inventar mentiras sobre a filha dela. Então, assim, é uma dor que não é a dor que eu decidi viver quando eu decidi fazer política e nem ela. E eu acho que a gente precisa debater isso também, sabe? Sobre... Bom, o que é fazer política? Não é. Não é isso. Bom, tu é liberal? Bom, tu é liberal. Né? Eu não sou. Agora, o debate não pode ser um debate que extra... E é isso que a gente vive hoje no Brasil. tanto que cada vez mais se juntam pessoas quanto o presidente, né? Pessoas diferentes. Que não tem nenhum... Não tem uma coisa ideológica que os une, né? Tem o quê? Um senso de, ó, tem regra democrática aqui. Tem democracia. Alô? Tem democracia, por favor. E tem que ter regra esse jogo. Né? E eu acho que... E também isso é importante no momento que a gente está vivendo. As pessoas verem da... Né? Aquela menina dizer eu vou pegar as pessoas que trabalham na tua casa. Né? É isso que é? É isso que é? Ou é dizer eu acho que a educação tem que ser pública? Ah, eu acho que tem que ser privada. E lutar para defender as suas ideias. Né? Eu comecei a fazer política acreditando nisso. Né? Que eu tinha que defender as minhas ideias e respeitar as pessoas que pensavam diferente de mim. E eu torço muito para que a gente volte, né? Nesse sentido, volte para esse ambiente político. Tomara que ele seja melhor, né? Mais democrático ainda do que era antes desse episódio que a gente vive agora de tanta ameaça à democracia. Total. É porque as pessoas quando elas falam que o Brasil precisa de educação, o Brasil precisa de educação, elas têm razão, mas é porque elas pensam muito. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto de ressaltar. É que elas pensam muito assim em saber ler e escrever. Elas acham que precisa de educação. E também é, lógico. Mas ensinar a educação, dar a educação para as pessoas é fazer com que as pessoas consigam dialogar, conversar, trocar ideias, basear as suas ideias e contrapor. Eu botar aqui o que eu acredito, você botar e a gente comunicar. E não necessariamente que eu tenho que convencer você e você a mim. A gente tem que melhorar as nossas ideias, defendê-las melhor. Isso é educação. Lógico, ainda por cima, graças a Deus, né? Eu, eu, eu não sou a mesma que eu era. Imagina, eu comecei a fazer política com 16 anos. Se eu fosse a mesma, errada era eu. O que você mudou? O que você acreditava que não acredita mais em vice-versa? Das coisas mais importantes que as pessoas conhecem de mim, eu não era uma mulher feminista. E tinha mandato sem ser feminista. Eu fui vereadora. Eu não achava a questão de gênero uma questão... Bom, eu comecei a militar para combater desigualdade social, né? Para mim, sempre foi uma, assim, digamos, a minha... O que fazia eu me indignar, chorar, doía em mim isso, né? A minha filha está ali em casa com comida e um monte de criança não ter. E, na época, não era minha filha, né? As crianças, as outras crianças iguais a mim. Só que eu não achava que ser mulher fazia diferença nisso, né? Então, para mim, eu pensava assim, olha, esse negócio de feminismo foi um movimento importante da geração da minha mãe, que se separou antes da lei do divórcio, porque não conseguia trabalho porque tinha filho. Mas, para mim, a geração não é mais. E a vida foi me... A vida é uma surra, né? Às vezes, a vida foi me mostrando que eu estava errada, né? Então, primeiro, eu me dei conta disso no espaço político, porque eu me elegi e, poxa, eu sempre fui a mais votada do meu estado, né? Em todas as eleições que eu concorri. E eu sempre era bonitinha, né? Eu já fui... Tem uma deputada que diz isso. Eu já fui musa, hoje eu sou museu. Era um outro período e tal e era sempre subestimando a minha capacidade intelectual, mesmo que eu estudasse muito, né? E eu ficava estarecida com isso. Eu falava, olha, gente, eu estudei pra caramba, eu fiz dois cursos, né? Eu sempre... E nunca falam sobre isso. Às vezes falavam e me incomodavam mais, como quem dizia assim, uau, tu sabe isso? Não, né? Eu sou deputada porque caiu na... Eu sou filha de presidente. Então, assim, isso mudou drasticamente. Primeiro nesse debate do espaço público e depois, mais profundamente, eu me dei conta, e isso é uma transformação muito radical na minha... No meu pensamento, assim, na minha formulação sobre o Brasil, que a desigualdade econômica brasileira, ela é estruturada a partir da questão racial e da questão gênero, né? Ou seja, que é verdade que a gente precisa combater a desigualdade econômica do Brasil, mas que essa desigualdade atinge... Ela tem razões históricas que atingem de forma muito mais cruel as mulheres negras e os homens negros, né? Então, foi uma... Eu mudei muito com relação a isso e ainda estou mudando, estou estudando, me dedico muito a estudar por causa dessa transformação, né? Na minha vida, na minha visão sobre o país. E alguma coisa que você defendia e que você deixou de defender? Alguma coisa? Tudo bem que dentro desse tema que você falou você não acreditava, quer dizer, não prestava atenção, enfim. não era muito ligada a isso. Alguma coisa que você acreditava e mudou? Eu tinha uma visão muito mais limitada com relação ao tema ambiental também, né? Eu também mudei bastante com relação a isso, assim. Eu não... Eu não... Também não compreendi, assim. Eu acho que... E isso até... Até esses dias eu conversei bastante... Eu vi que a Marina conversou contigo e conversei horas com ela sobre isso. Eu... Nesse momento agora da pandemia, mais do que há um ano atrás, eu tenho me conectado com esse tema e refletido sobre um modelo de desenvolvimento que coloque em primeiro lugar a sustentabilidade e a nossa reconexão com o planeta. E isso é uma coisa absolutamente nova. É desse momento agora, né? É o que está acontecendo comigo agora. Isso tem relação com rever posições do passado, com opiniões que eu tinha, votações que eu fiz, mas isso tem... Para mim, elas são, assim... Isso vai ser, acho, uma mudança tão grande na minha vida como foi o tema do feminismo, entende? Ela está acontecendo agora. É. Legal. Eu estou... Eu estou, nesse momento, fazendo essa reflexão, assim. A sua transição capilar para o meio ambiente, né? Eu sou de uma família de cinco irmãos, Fábio. E eu acho que na minha família ali foi a minha história de aprender que eu não estava sempre certa, sabe? Ou que eu podia estar certa, mas eu não estava acabada. Que é uma outra coisa, assim. Cinco irmãos, você diz quatro homens de você? Não. Quatro mulheres e um menino. Mas cinco irmãos, sim. Eu fiz a flexão de gênero errado, é. E eu sou a mais nova das mulheres, assim. Então, na minha família, sempre teve isso. A gente é muito diferente um do outro, sabe? E... Muito mesmo, assim. Eu tenho uma irmã que é atriz, que é professora de teatro. Eu tenho uma irmã que é advogada. Meu irmão é historiador. A outra irmã é publicista. É tudo bem diferente. E eu... Eu acho que essa é a melhor coisa, assim. Se eu fosse olhar o que eu tenho de melhor em mim, né? É me permitir mudar, assim. O grupo da... Você falou agora dos seus irmãos. Que bom, que bom. Você falou do grupo da... Você falou dos seus irmãos. Cada um faz uma coisa. O grupo da sua família é tão maluco quanto o grupo da minha? É que eu tenho vários grupos de família. Eu tenho, assim, o grupo da família da minha mãe, né? Eu tenho o grupo da... Aí a gente quer conectar isso com a família do meu pai. Porque eles são separados. Não tem nem... A gente tem que fazer... Falar a mesma coisa nos dois grupos. Todos os filhos. A gente está tentando fazer agora, durante a pandemia, a transição pra eles integrarem o mesmo grupo. Tem o grupo da família minha com o meu marido. Que aí a gente chama de grande família. Esse é uma loucura. Porque aí sou eu, meu enteado que vive comigo com o meu marido. A mãe do meu enteado. A minha sogra. Esse é o grupo louco. Esse é que deve vir coisa boa. Esse é o grupo quente. Esse é o grupo quente. É o grupo quente. Agora, pode chamar você do que for, mas comunista deve ser uma coisa... Porque virou moda comunista, né? Todo mundo é comunista agora. Todo mundo é comunista. Você é comunista? Eu sou comunista. Só que eu queria ter o direito, eu queria ter o direito, Fábio, de autorizar os que entram no clube ou não. Está entrando muita gente. Tem uns comunistas aí que você não queria. Tem uns comunistas aí que não é do meu clube. Eu fico olhando assim, tudo bem, no clube da democracia a gente está junto. Eu sou, e eu sou assim... Eu tenho uma origem, né? Mais pessoal do que familiar, cristã. E essa foi a minha primeira identidade com o comunismo, assim, né? Eu sou uma guria que cresceu no interior do Rio Grande do Sul, que estudou na escola de freira. E a minha identidade com o cristianismo sempre foi uma identidade da ideia de justiça social, né? Que depois, claro, quando eu fui ficando grande, eu entendi que isso é... Grande é bom, né? Que isso era o tema da teologia da libertação no Brasil e tal. E para mim foi uma migração, digamos assim, natural de um lugar para o outro, entende? Da ideia de que, bom, pode existir uma sociedade em que as pessoas vivam em comunhão, que as pessoas consiga... Mas pode mesmo? Olha, Fábio, eu acredito, né? Eu não posso acreditar que a gente está aqui de pé, escrevendo, usando o computador, com o smartphone. Tu está no Rio de Janeiro, eu estou em Porto Alegre, e a gente não vai conseguir viver um mundo em que as pessoas vivam com dignidade, sabe? A desigualdade sempre me doeu muito e cada vez me dói mais, assim. Eu sou casada há muitos anos, quando eu casei com meu marido, a gente sempre morou junto com o meu enteado, com o Gui. E ele me dizia assim, vai doer ainda mais esse negócio da desigualdade, tá? Quando a Laura nascer, vai doer ainda mais. Aí eu pensava assim, é ridículo. É porque o Duca não é comunista, que nem eu. Não vai me doer mais. É impossível que a dor do mundo me doa mais. Eu já crio o Gui, já sou militante desde menina, né? Não vai. Cada vez a dor do mundo me dói mais. Eu olho assim para as crianças e falo, não é possível que alguém ache justo tudo que a minha filha tem, casa, escola, comida, roupa, quentinha, agora no frio, e que consiga passar na rua por uma criança igualzinha a ela. É igualzinha a ela. Ou que consiga ver um João Pedro tomar um tiro dentro de casa e não se coloque no lugar dessas pessoas e não pense que tem que ser diferente. Então, sim, eu realmente, eu tenho que acreditar, eu tenho muita fé na humanidade. Não é possível que... Não, mas... Não, não, sim, porque tudo bem acreditar que a gente consegue diminuir a desigualdade, a gente consegue diminuir essas mazelas. Isso é uma coisa. Mas acreditar que o comunismo pode ser instaurado e fazer bem a todo mundo, você acredita mesmo nisso? Você acredita que é possível haver uma sociedade... Eu não gosto dessa ideia de instaurado, né? Porque isso dá uma ideia de algo antidemocrático e eu acredito no contrário. Eu acredito no processo profundamente democrático. O primeiro, né? A primeira grande transformação é a consciência das pessoas sobre a necessidade disso. Existem sociedades muito mais justas no mundo, né, Fábio? Nós moramos no país mais desigual do mundo. Eu não sei como as pessoas tornem tranquilas sabendo disso, porque a desigualdade não é um dado. A desigualdade significa que ter acesso a coisas primárias como casa, roupa e escola é no Brasil privilégio. Olha a loucura que é. Às vezes a gente fala desse termo e as pessoas se ofendem, né? Ah, eu não sou privilegiada porque eu tenho casa. Não! Esse é um direito. Mas no Brasil os direitos tornam-se privilégios porque tem tudo em milhares. Milhares de pessoas que vivem sem água encanada. Milhares de pessoas que vivem em casas de um único cômodo, né? Mas isso tu vai conversar bastante com o Guilherme e com o Borges que trabalha... Milhões, né? Milhões de pessoas. É, exatamente. Isso, né? Milhões, perfeito. Então, assim, a gente tem a sociedade escandinava, por exemplo, em que a maior parte dos países é muito mais, muito menos desigual, muito mais justo. E o Brasil, como vários países, né? E não é casual, isso é um debate ideológico que acontece no mundo, embarcou nesta canoa furada. Tem até uma música, né? Canoa furada, remando contra... Ok, é essa aí. Só que a gente não está remando contra a maré. A maré é a canoa furada de dizer que o Estado é grande demais. Quando, na realidade, a gente precisa garantir, né? Vê quais são os países que estão saindo da crise agora. São aqueles que garantem capacidade para os seus investidores investir, para a turma da inovação inovar, né? Então, a gente tem mitos, as pessoas desconhecem, as pessoas fazem... Aí, o Estado... Bom, vamos olhar como é que é o Estado norte-americano, como os Estados Unidos, assim, né? Tem gente que até prefere bater continência para a bandeira dos Estados Unidos que a brasileira. Vamos ver como esse Estado conseguiu ser um Estado que garante uma economia forte. Quanto tem de investimento público nisso? Então, a gente faz escolhas erradas, porque a gente acredita em receitas mentirosas, sabe? Sobre o mundo. Eu tenho um livro maravilhoso da Mariana Mazzucato, que chama O Estado Empreendedor. Eu estou botando dicas de livros, tá, galera? Estou botando de contrabando a dica de livros. A Mariana Mazzucato, ela é a consultora do governo britânico, que não é um governo comunista, né? Sobre o tema de inovação. Esse livro da Mariana Mazzucato, ela vai desmembrando item por item, Fábio, de quais tecnologias se desenvolveram. Ela trabalha basicamente com o tema de inovação e tecnologia nesse livro com suporte do Estado. Então, ela pega o iPhone e ela vai destrinchando o iPhone. Ela fala o que tem de caro aqui? Caro aqui tem o GPS. Quem fez? O Departamento de Estado norte-americano, o Ministério da Defesa deles. De caro aqui tem a Ciri. Quem fez a Ciri? Governo norte-americano. Então, ela vai pegando as tecnologias mães, como elas são chamadas, são desenvolvidas com investimento estatal. Então, assim, de um lado, né? Eu acredito que as pessoas podem viver numa sociedade muito mais justa do que a gente vive e de outro, eu acho que a gente tem que saber exatamente o que acontece nos países que se desenvolveram quando eles não eram desenvolvidos. Por quê? Os Estados Unidos não foi sempre o país que é hoje, né? Teve um processo. Como que a Escandinávia chegou a ser ali? Pega Noruega, pega Simlândia, Islândia, que as pessoas são países com uma escala menor. Como foi para chegar até ali? Porque a gente não está no mesmo nível deles, né? Nós somos países em desenvolvimento. Aí a gente quer copiar o que eles fazem agora para eles. Mas será que isso não corresponde aos interesses deles para eles e eles não nos usam para isso? Então, respondendo sim, eu acredito que a gente pode viver num mundo melhor e eu acho que a gente tem que rever conceitos bem intensamente para chegar nisso. Não, total. Mas o que se fala muito é mas que país do mundo que adotou o comunismo e que deu certo plenamente? E eu também não quero contraposar porque que país do mundo que adotou o capitalismo e que deu certo plenamente. Estava conversando com muito político, Fábio. Eu ia te responder isso. Ele ia falar, não, está muito preparado. Eu vi, foi uma resposta boa, até acho que foi o Leone que comentou isso, que alguém falou assim, ah, Cuba deu tudo errado. Ele falou assim, porque o Brasil está dando certo, porque o Brasil está no rumo, está no caminho. Eu acho que a gente se apega a essa ideia de que lugar deu certo imaginando os países como ilhas, né? E os países não são ilhas. Então, assim, o mundo viveu um momento antes da nossa existência no planeta, eu e tu, né? Um momento ali durante os anos 50, 60, 70 em que existia um mundo em disputa. Esse mundo em disputa tinha dois países equilibrados no seu desenvolvimento, né? Tinha a União Soviética com seus acertos e seus erros, os Estados Unidos com seus acertos e seus erros. Era um mundo de guerra, era um mundo de violência. Nós não somos hoje o mundo que o Bolsonaro quer, o mundo que bate continência por Hitler, porque a União Soviética ganhou a guerra contra o Hitler. Então, assim, nós também devemos muito do que nós temos hoje no mundo democrático ao que o socialismo representou no mundo naquele período, certo, Fábio? Agora, quando tu vai olhar para a experiência dos países, eu sempre começo respondendo para as pessoas que têm um erro nessa pergunta, que não é o erro de procurar o país que deu certo, mas é o erro de tentar copiar a receita de um país para o nosso país. Entende? Então, assim, quem eu quero me espelhar? É óbvio, quando a gente estuda, a gente vai lá, estuda uma política pública que deu certo no país, tenta adaptar para a nossa, não é bom? Vou desenvolver a política de segurança, eu vou ver que Medellín deu certo no plano local, vou ver que Bogotá deu certo, vou ver que Chicago fez uma revolução, mas eu não posso copiar isso para cá, porque eu tenho condições específicas aqui. Então, para mim, essa busca do que país o socialismo deu certo ou que país o capitalismo deu certo abstrai as condições concretas dos países. Eu, quando fui a primeira vez para esses países muito desenvolvidos e pouco desiguais, ali na Escandinávia, Noruega, eu olhei e falei assim, caraca, é isso aqui que eu defendo. Olha aqui, não tem nada de errado, gente, é uma coisa assim, nossa senhora, tem museu, tu anda no museu, tem quadro na altura dos adultos e quadro na altura das crianças. Caraca, isso aqui, aí tu vai buscar, é bom, mas qual foi o preço disso? O preço disso foi outros países no mundo arcando com esse desenvolvimento. num outro período da história, correto? Então, olha, como é que a França chegou onde ela chegou? Bom, chegou sendo cruel com as suas colônias, chegou sendo a mesma França que, com todas as maravilhas da Revolução Francesa, não aceitou a Revolução do Haiti, porque libertei, guaritei, fraternidade, valia dentro do seu quadrado. No quadrado dos outros era sangue, porrada e bomba, entendeu? Então, assim, bom, qual foi o preço daquela França? Foi esse. A gente, esse é o mundo justo para nós? Então, assim, não tem como localizar um lugar que deu certo, nenhum dos dois, pelo simples fato de que são histórias diferentes. O Brasil precisa consumir a sua própria história. E eu tenho muita expectativa, embora eu esteja num momento muito reflexiva, como eu acho que todo mundo que pensa nesse país, que a gente não sabe, esses dias que queriam falar sobre déficit fiscal comigo, eu falei, não tem condições, porque eu estou pensando se vai ter golpe ou não. Estou muito, estou concentrada no tema de ditadura militar hoje, gente, não estou precisando de verdade. É difícil concentrar-se em temas muito mundanos. Mas eu acho que eu tenho expectativa de que a gente faça um novo pacto refletindo sobre as lições da pandemia. Então, a lição de que não existe país que se desenvolve sem indústria, que é a lição que o mundo desenvolvido nos dá. Quem consegue resolver os seus problemas? A China, que tem a indústria própria, nem os Estados Unidos conseguem, porque não tem uma indústria local que dá conta das necessidades do próprio povo. Olha que louco. A gente não faz máscara, a gente não faz respirador num país desse tamanho. O tema do SUS e da assistência social, a ideia, o Papa Francisco disse isso, de que a gente não vai se salvar sozinho. Então, a ideia de que talvez, seja pela pandemia, pela crise enorme econômica que virá no mundo inteiro, seja pelo mundo do trabalho muito mudado, não existe mais trabalho como existia, no mesmo volume, na mesma demanda de mão de obra. Será que isso não nos levará para o lugar de uma renda básica universal, o sonho de suplicito? Talvez esteja nos levando para isso. Com uma outra relação com o consumo, vê bem, tu está trancado dentro de casa, eu imagino, torço para que tu estejas, eu também. Ninguém está sentindo falta, teve uma galera até que fez uma fila na Zara, no Paris, me frustrou um pouquinho no discurso, mas ninguém está sentindo muita falta, tivendo aquela galera da fila da Zara, de comprar. As pessoas têm saudade das suas pessoas queridas, não é verdade? A pessoa mais rica do planeta, ela vive no mundo com regras de restrição de locomoção, ela não consegue se livrar da pandemia. Então, assim, eu acho que, embora não sirva, eu não estou nessa turma que acha assim, olha só, vamos tirar a lição, uma galera assim, vamos aproveitar, crise é oportunidade, diz o chinês, não tem essa galera que fica muito assim, não é isso, mas eu acho que tem lições, eu acho que é um momento assim como, é quase um aviso, sabe? Eu brinquei com a galera no Dia das Mães que a minha mãe quando eu saía de casa até eu morar com ela até os 22, entre os 18 e 22, mãe perde um pouco a autoridade, porque eu já era maior de idade, eu fazia minhas coisas, eu trabalhava, mas eu morava na casa dela. Então, ela dizia assim, juízo, quando eu saía. Juízo, era horrível, porque eu tinha que pensar assim, pô, eu tenho que decidir o que eu posso ou não posso fazer, não tem regra, não tem horário, não tem volta pra casa. Eu acho que é um momento assim no planeta, sabe? Eu acho que a Terra, o planeta, tenta fazer esse negócio com a mãe, a minha mãe fazia comigo. Juízo, olha só, gente, mãe não fala juízo ou grita com a gente porque está, porque nos odeia, né? Mas porque quer que a gente revise, repense, tenha consciência de determinado processo. Eu acho que a gente pode descobrir esse caminho para o Brasil refletindo profundamente sobre as lições que o isolamento, que a desigualdade social tem nos deixado durante a pandemia. Ô, Fábio, se tu não me interromper, eu vou ficar falando horas. Não vou, não, eu não vou fazer o rodavio. Eu não vou dizer que é man-interrupting, fica tranquilo. Não, não, pode deixar. Mas não, quando eu falei do negócio do comunismo, não é nem pra gente, ah, onde deu certo pra gente copiar, mas é mais pra olhar e falar assim, nossa, é verdade, deu certo lá, funcionou, que coisa boa que foi ali. E por isso que eu sou tão, eu fico pensando assim nessas questões, porque não me parece que o comunismo deu certo em lugar nenhum, assim como não me parece que o capitalismo tá dando certo. Quando você tem, sei, como é, 1% da população mundial tem metade do dinheiro do mundo, aquelas coisas, aqueles dados que a gente ouve, significa que deu errado. E aí o que eu penso é, e não sou eu essa pessoa que vai pensar, porque eu não tenho essa capacidade, mas que momento, o que estão esperando as pessoas pra desenvolverem uma nova forma de governo, de viver, não de governo, mas de mundo, de convivência, de estabelecer e criar uma nova coisa. Não é porque se falou de socialismo, comunismo e se vive no capitalismo, que então é isso aí. Isso é o negócio, talvez seja agora. E qual é o próximo passo? Aí talvez seja a ignorância minha mesmo, eu não sei quem tá pensando no próximo passo. Eu concordo, eu concordo plenamente contigo. Quando eu falo assim que a gente tem que descobrir no caminho, eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer. Então a gente quer que tenha saúde pública, eu não consigo imaginar o mundo em que a educação seja um privilégio, quer dizer que uma pessoa como a minha filha com 4 anos esteja começando a ser alfabetizada e gente de 30 não saiba ler. Então assim, o que a gente quer? E eu acho que a gente tem que ir construindo isso com uma democracia muito radical, com as pessoas tendo o direito de construir as suas vidas durante o caminho. Aquela frase que diz que o caminho se faz ao caminhar, eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar respeitando esses princípios da ideia de que o Brasil pode se desenvolver, de que o Brasil não precisa ser uma colônia, porque é mais ou menos assim que a gente voltou a ser no mundo, que o Brasil pode remunerar bem os seus trabalhadores ou remunerar aquilo que garanta dignidade, porque o bem e o mal tem relação muito mais com a dignidade que aquilo que tu tem ou que tu não tem, e construído durante o caminho, Fábio. Eu também não tenho uma resposta acabada. Às vezes as pessoas, a mediocridade ou o ping-pong nos impõem e dizem assim como vai ser, meu amigo, eu não sei como vai ser, eu sei onde eu quero chegar. Então, tem que respeitar a democracia, tem que respeitar a vontade da maior parte da população, tem que fazer o poder se aproximar do poder popular, ou seja, como que pode ser democrático, mesmo tendo eleição, um país que não tem negras, negros e mulheres no Congresso Nacional? Entende? Então, assim, tem que conseguir aproximar e tem que fazer com que esse país sirva para a maioria das pessoas, e não para o processo Mas é quando você diz comunista, quando você fala, desculpa te interromper, mas quando você fala que você é comunista, você está no PCdoB, talvez as pessoas não associem imediatamente você ao pior do comunismo, a coisa mais antiga e mais velha do comunismo, será que não há um novo... Essa é a maior contradição das pessoas comigo, né? Porque elas me olham, elas tentam me colocar nesse lugar do passado, elas têm dificuldade, porque elas tampam a lata, né? E eu não entro na lata. Mas, assim, porque a gente perdeu e quem conta a história é quem ganhou, né? Então, a gente vive num mundo que as pessoas acreditam que o capitalismo é maravilhoso. A gente vive num mundo que as pessoas acreditam que os Estados Unidos é o paraíso sem se dar conta que os Estados Unidos... Porque eu até falo isso com as pessoas, né? Olha, as pessoas podiam ter um sonho de olhar para um país como a França e pensar, nossa, esse país aqui que tem saúde, que tem educação, que as pessoas têm dignidade, que tem jornada de trabalho de 30 horas, né? Esse é um país que chegou num patamar, ok, não, as pessoas olham para o segundo, para um país mais desiguar do mundo, né? Que o mais rico é 20 vezes mais rico que o mais pobre, que é o caso dos Estados Unidos. O Brasil é 36, né? É quase o dobro. Então, assim, eu concordo, elas me colocam num lugar, num lugar de uma narrativa, né? Num lugar que acha que não conhece bomba atômica, que não conhece o que é a violência do capitalismo. Quando alguém fala assim, eu sou capitalista, as pessoas não pensam assim, nossa, jogou a bomba em Hiroshima. Né? Não pensam. Porque, nossa, tu defende aqueles que acabaram com a gazaca, meu Deus do céu! Ninguém! Ou então, que destruíram tantas democracias. Nossa, tu apoia esse povo que apoia o golpe militar na América Latina inteira, né? Ou que está destruindo agora o Oriente Médio inteiro, que tem guerras. Quantas guerras eles estão submetidos agora, né? Que está destruindo a Síria, que está destruindo o Irã, que está destruindo, matando pessoas. Então, por quê? Porque eles são aqueles que ideologicamente dominam o mundo, né? Basta dar um exemplo disso que é a Hollywood, né? O papel disso na nossa cultura. A gente, a primeira vez que eu fui para o mundo árabe, em 2001, eu fui para a Argélia, num negócio de juventude, num lugar legal, assim, né? Ninguém vai. Mas sabe aqui, é um significativo que tem, assim, onde você andou no mundo, eu sou uma das poucas que marca a Argélia dentro do Brasil. Mas é um país maravilhoso, um país que viveu uma revolução em 1962, acolheu muitos brasileiros, né? A dona Ana Raiz, por exemplo, Miguel Arraiz viveu lá, a Universidade Feita por Uniemais, tem uma grande identificação com os brasileiros, mas o assunto não era esse. Eu entrei no avião e quando eu entrei no avião eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha estado num país árabe, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi o mundo árabe sem ser pelo olhar de que eles eram do mal olhar o norte-americano. Fica assim, né? Uau! tomar consciência também disso, né? Nós somos altamente influenciados pela cultura, tá aí, né? Por isso que o presidente quer tanto destruir a cultura brasileira, a produção artística. A gente olha e fala, uau! Eu reproduzo isso, né? Por quê? Porque não é só a nossa vontade individual de ter consciência sobre o que é o comunismo, sobre o que é o capitalismo. Existe uma questão estrutural, que é ideológica, que é como o racismo, né? Tá aqui o professor Silvio Almeida, que ontem eu fiquei falando sobre o livro dele, é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Viu? Que é racismo estrutural. É a coleção da Djamila, que é ela. Esse livro é ótimo. Então, assim, ó, outra coisa que me fez pensar. Essa escritora aqui que eu conversei semana passada, a Escolastique, é uma escritora ruandesa, tá vendo? Tô. O que que é? Nossa Senhora, não? Do Nilo. Ela é uma escritora... Nossa Senhora. Mas por que que eu quero falar sobre ela? Porque quando eu terminei de ler, ela é da Ruanda em Ruanda, teve em 94, sabe? Ontem, do ponto de vista histórico, o genocídio de 800 mil pessoas. Aí quando eu acabei de ler, tu teve em Ruanda? Nossa. Tá vendo? Eu vou também pros lugares. Mais mulheres no poder, né? Foi interessantíssimo a minha conversa com ela, que foi sobre como eles venceram e fizeram um novo pacto superando o ódio. É bem... É impressionante, é inacreditável. Mas o que eu ia falar sobre ela é que quando eu acabei, eu falei assim, nossa, em 94, eu já tinha 13 anos, teve o genocídio de um povo quase inteiro dos Tutsis. A gente não fala disso. A gente não fala disso na nossa escola. A gente fala do Holocausto com toda a razão, né? O Holocausto tem um papel na história da humanidade. A gente precisa estudar, precisa conhecer. Mas a gente não fala dos Tutsis. Quer dizer, aconteceu isso pra esse povo aqui, que é o povo negro da Ruanda. Por que isso não tem relevância? Quando a gente estuda, não tem relevância, né? Não. Esses dias prenderam o genocida de Ruanda há 15 dias atrás. Ninguém falou sobre isso. Por quê? Eu não vi isso. É, prenderam. Eu fiquei emocionada. Eu tava terminando de ler o último livro dela, eu falei, bom, ela é a memória e agora foi justiça dela. Que bom, que ótimo. tu concorda comigo? Não tem um papel na história. É porque o papel da história tem os grandes, com toda a razão de ser, eles estão no lugar certo, né? O genocídio dos povos europeus, dos povos brancos e os povos dos países africanos. Tem gente que ainda fala da África como se fosse um país só, né? Então, assim, isso é a ideologia. E o peso da cultura e do que os Estados Unidos produzem é gigantesco no mundo. Enfim, é grande. Mas o que você diz pra pessoa que fala assim, ah, tudo bem, é uma moleza. Comunista aí, boas, vivendo aí no bem bom, toda com dinheiro, falando de, ah, é difícil a África. Assim, lógico, você branca, do alto da sua casa, no sul do país, maravilhosa. Aí é também moleza ser comunista. Ser comunista e ter... E tem duas coisas, Fábio. Teve uma vez que eu soube de um diálogo histórico do século passado que uma pessoa, ele falou pra outra assim, tu não me engana, eu nasci, né? Tu nasceu rica e eu nasci de classe média no Brasil, o que me faz no topo da pirâmide. E a pessoa respondeu, né? Sim, eu nasci, só que eu fiz uma escolha de saber que não é justo que eu tenha casa, comida e escola pros meus filhos e os outros não têm. Então, eu não tenho nenhuma razão pra ter vergonha da minha origem. Eu teria muita vergonha se eu dormisse tranquila com ela e não pensasse que os outros podem ter aquilo que eu tenho. E a segunda questão é que, embora eu seja cristã, eu não sou franciscana. Franciscana é o Papa Francisco, né? Eu acredito que as pessoas têm direito a ter aquilo que é necessário pra viver, né? Então, os franciscanos é que fazem voto de pobreza. Essa é a que tu não entendeu porque tu não é... Olha, eu não entendeu a coisa do franciscano, né? Não, eu já entendi. Ah, tá, não. Tu ficou assim, olha. Não, eu já disse, não. Os franciscanos fazem voto de pobreza. Eu não fiz esse voto, né? O voto que eu fiz é que eu vou dedicar a minha vida a lutar pra que as pessoas tenham casa, comida, escola e dignidade, né? E os seus direitos respeitados. Então, eu entendo a necessidade deles rebaixarem a discussão a isso. Porque, no fundo, né? É muito difícil explicar pras pessoas racionalmente o porquê que eu tenho casa e os outros não têm. E eles precisam tentar rebaixar a discussão como se fosse uma disputa minha que tenho, né? E que quem tem não pode lutar por quem não tem. Não, né? As pessoas que têm, elas devem tomar consciência de como elas são privilegiadas num país desigual como o nosso. É a mesma coisa que o Silvio ou os outros autores negros falam, né? Então, eu sou branca, eu tenho que fazer de conta que eu não conheço o racismo, né? Ou então, basta a mim dizer ah, eu não sou racista? Não, numa sociedade em que o racismo é regra, né? Eu nasci branca, mas jamais tenho como mudar de condição, né? Mas eu sou, se eu tenho consciência de que o racismo é regra, eu tenho obrigação de ser uma militante antirracista, né? E eu acho que as pessoas precisam assimilar isso. Essas piadas, elas já me incomodaram, sabe, Padre? Quando eu comecei a militar, eles me chamavam de patricinha do PCdoB, né? Porque eu sou, isso que eu era bem menos, né? Eu não usava brinco, eu andava só de roupa de metaleira, mas me chamavam. E, claro, porque eles tentam nos encaixar nos estereótipos deles, mas a gente não tá aqui pra ser encaixado em caixas, a gente tá aqui ao contrário, pra ser absolutamente livre e pra permitir que todos tenham essa liberdade, sabe? E eu sou muito convicta do que eu defendo, eu acho que a gente pode viver num mundo muito melhor. Então, tomara. Então, quando te xingam de comunista, eles estão, é certo, eles estão te elogiando. Mas e quando te xingam de petista? De quê? Petista, só petista. eu nunca fui petista, eu nunca fui filiada ao PT. Eu e o Guilherme... Não é tudo esquerda, é tudo a mesma coisa, Manuela. E aí? A gente, eu e o Boulos, a gente brinca que nós somos as duas únicas pessoas da esquerda que não foram filiadas ao PT, né? Então, assim, eu sempre militei junto com petistas, junto e separado, né? Já estive separada do PT em eleições, inclusive aqui na minha cidade, estive junto com eles em muitos momentos. Eu acho que as pessoas precisam conhecer que existem várias organizações. E uma parte que gosta de falar mal do PT, da esquerda, precisa entender que os ataques ao PT, assim como os ataques ao comunismo, na verdade, são ataques não aos defeitos ou qualidades que temos nós, comunistas, ou eles do PT, mas a ideia de que a esquerda existe. No fundo, esse ataque tão estruturado, assim, né? Que é o comunista. Então, agora até o Moro é comunista, né? É comunista. É petista. Ele é um ataque contra uma ideia de mundo, né? A ideia de que é possível construir uma sociedade solidária e justa. e o mundo está vendo isso, né, Fábio? Quer dizer, é o mundo, é a extrema-direita voltando, né? A saída da crise de 2008, a gente teve uma crise em 2008, o mundo começava a se recuperar bem a pandemia. Ela não é uma saída mais justa. Ela é o capitalismo ainda mais cruel. Ela é o capitalismo, como dizem alguns autores, escolhendo ainda mais quem vai viver e quem vai morrer. Quem tem direito à vida e quem não tem direito à vida no sentido pleno de vida, né? De ser executado pela polícia ou não ser. Então, assim, esses ataques a nós, pra mim, eles fazem parte disso. Eu vou te dizer, assim, de todas as... de todas essas coisas, as pessoas falavam, assim, antigamente, ah, era muito comum, ela é lésbica. Eu falava, por que tu não desmente? Porque não é uma ofensa, né? Então, assim, eles tentam rebaixar pro nível deles. Pra mim, o que a gente tem que fazer é isso que tu fazes quando tu abre a tua live. Pedagogia política, né? Que é o que o Paulo Freire acreditava. E conversando com as pessoas e explicando pras pessoas e desmistificando, né? E mostrando que as pessoas que fazem são normais, têm suas opiniões, visões diferentes do mundo, né? E que existe, enfim, faz parte da disputa ideológica do mundo esses preconceitos e mentiras contra determinados pensamentos. Mas qual que é o teu olhar e o teu pensamento sobre o PT hoje? Eu tenho uma relação muito próxima com o PT hoje porque nós caracterizamos de forma comum o que aconteceu com a Dilma em 2016, né? Então, começa nisso. Nós acreditamos que o impeachment foi criminoso, foi um golpe, como a gente caracteriza, né? Sem querer, sem ser panfletária, né? Porque as marcas vão ficando muito fortes, assim. Que foi um impeachment sem crime de responsabilidade. a partir daquilo começaram a ser retirados os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Então, a gente tem um diagnóstico comum sobre a realidade. E é isso que nos aproxima, né? Então, a gente vê que foi um golpe antinacional, quer dizer, isso que a gente falava que coloca o Brasil na condição de uma nova colônia norte-americana. A gente interpreta de forma comum que esse golpe foi antidemocrático, antipopular, que ele foi um golpe misógino e isso nos aproxima. Nos aproxima na militância cotidiana, né? Porque, para mim, a decisão sobre quem é aliado, ou adversário, isso dá no meu espaço. O meu espaço é a luta política, né? Não é aqui dentro da minha casa, no telefone, né? É no espaço do direito do povo avançar ou retroceder. Por que eu sou próxima da militância e do Partido dos Trabalhadores hoje? Porque a gente resistiu junto à reforma da Previdência. Porque a gente resistiu junto à reforma trabalhista. Porque a gente denuncia junto o autoritarismo do governo Bolsonaro. Então, eu sou do meu partido, como sou desde os 16 anos, mas a gente tem uma relação de aliados, como nós falamos na política. Nós e o PT, nós do PCdoB, temos essa boa relação também com o PDT, né? Então, temos há muito tempo. Aliás, desde 89, nós temos uma relação entre esses partidos que vai se estabelecendo. E ela é programática. Tu entende? Então, essa é a visão que eu tenho. Eles são um partido diverso, né? Eles são um partido diferente do meu, organizado a partir de correntes. Nos estados, eles são muito diferentes uns dos outros. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Fábio. Eu acho que isso é o mais importante. Primeiro, que nós somos do mesmo campo político. Não só nós e o PT. Nós, o PCdoB, o PDT, o PT, o PSOL, o PSB. Ou seja, nós somos um campo. E esse campo, hoje, no presente, para além dessa coisa do para trás, olhando para trás, no presente, ele tem uma pauta comum. E essa pauta é a defesa da democracia brasileira. Entende? Então, hoje, o que nos une? Bom, nos une a defesa da democracia, a denúncia da perspectiva autoritária. Essa semana, o filho do presidente disse que ele não discute mais se vai ter golpe, mas quando vai ter um golpe autoritário no nosso país. Então, nesse sentido, que eu acho que mais do que nós e o PT, a gente precisa defender a unidade desse campo político que defende a democracia, mesmo que nós tenhamos divergências sobre o passado. Esse dia, eu conversava com uma amiga minha do PT, eu dizia, nossa, às vezes eu tenho a impressão que existe uma lista, tipo lista de supermercado para o cara vir do lado de cá, sabe? Aí lembrei assim que eu conversei, eu fiz uma live com a Marcela, aquela BBB, e ela pediu desculpas para a Dilma. Pô, aí eu achei demais, eu achei demais ela ter pedido desculpa, achei demais. Uma pessoa reconheceu um erro, né? Ela tinha falado um negócio horroroso, ela é médica, achei demais. A pessoa, como é que você conversou com ela? Porque eu não tenho como voltar no tempo para ela não falar aquilo, mas eu tenho como estar próxima dela hoje de outras pessoas defendendo um plano, digamos assim, emergencial para salvar as vidas dos brasileiros e brasileiras na pandemia e para garantir a democracia. Então, o que que tu queria que eu falasse? Está com uma cara de frustrado. O que que tu quer me perguntar sobre o PT? Não, não, para te ouvir falar, porque as pessoas falam que é o PT, tudo virou PT, tudo virou PT, me chamam de PT, eu nunca vou ter um PT, me chamam de PT. E o PT na esquerda, para falar, se o PT na esquerda tem a tradição, o PT inaugurou no Brasil a tradição de uma esquerda com outras pautas que não eram comuns à esquerda. Então, eu não sou militante, eu sou militante desde 99, mas, por exemplo, o PT e as suas organizações trouxeram o debate sobre a questão ambiental. O PT foi o partido que acolheu o debate sobre a radicalização democrática nos municípios. A minha cidade foi exemplo disso. Vê bem, Fábio, eu estou falando, e eu repito, eu nasci em 81, então, quando o PT ganhou a Prefeitura de Porto Alegre eu tinha 8 anos, mas foi o PT que trouxe para o debate da política local o tema do meio ambiente com reciclagem de resíduos sólidos. Porto Alegre, na década de 90, reciclava um quarto dos seus resíduos, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, é um negócio que era intensado. Foi o PT que trouxe o debate sobre participação popular e criou o orçamento participativo. Então, o PT sempre foi um partido muito conectado com as pautas da maior parte da população. E eu sempre, quando vejo alguém falando muito mal, alguém de esquerda, principalmente os de direita, estão cumprindo o papel deles. Eu sempre penso assim... Eu sou um de esquerda que fala mal. Me fala aí, me fala aí. Eu sei. Eu sempre penso assim que as pessoas têm que conseguir compreender que eles se tornaram o maior partido de esquerda da América Latina não pelos seus efeitos, mas pelas suas qualidades. Então, foi o Lula, que é o personagem mais polêmico da política brasileira. Eu estou falando da política brasileira. O Bolsonaro também não está na característica política brasileira. E até porque ele é presidente do Brasil e tem responsabilidades concretas não cumpridas. Coisa mais ridícula é comparar um com o outro agora. Um decide se eu posso andar na rua ou não, o outro está em casa fazendo live que nem a gente, embora seja o melhor ex-presidente do Brasil. Mas foi o Lula que se deu conta e que botou no centro da agenda do país o combate desigualdade regional, por exemplo. Então, aquilo que eu falava lá atrás, da Manuela, que percebeu o tema da desigualdade racial e de gênero, foi ele que colocou no debate do Brasil que o Brasil não seria um grande país sem combater a desigualdade regional e sem combater a fome, que era algo que não tinha, não era assimilado pela esquerda. Não era assimilado, era visto como assistencialismo, era visto como, né? Quem pensou nisso? Olha, a gente precisa combater isso, olhando de frente o tema da fome e dando dignidade para os mais pobres que o presidente Lula. Então, assim, eu acho que a gente tem que conseguir enxergar o que é erro, né? E existiram erros, por exemplo... Mas os erros não foram tomando conta da coisa? Os erros não foram passando os acertos? Aí você está falando de governo, né? Do governo geral. Eu acho que nós tivemos limites em áreas muito importantes. Nós, do PCdoB, desde o início do governo falávamos sobre a política macroeconômica e o tema da política industrial, da necessidade de nós termos uma outra política industrial porque isso garante o trabalho melhor remunerado no país, né? Assim, que é o tema do mundo do trabalho. Existe um tema que, para mim, foi uma grande lacuna nossa, esse, para mim, o maior de todos, que é o tema da segurança pública, né? Não era um tema fácil, entende, Fábio? Às vezes as pessoas falam assim, ah, tá, então tá, então tu reconheceu que não teve a política certa de segurança pública. Não é exatamente isso, porque a política e as políticas públicas não são só sim e não. Qual é o país continental como o Brasil que tem fronteiras com países produtores de drogas, né? Que conseguiu desenvolver uma outra política de drogas? Porque o tema de segurança pública é um tema da política de drogas, entende? É isso, é óbvio, o que move a violência no Brasil é o tráfico de drogas que movimenta o tráfico de armas e um sistema carcerário prolapsado com quase um milhão de pessoas do lado de dentro, quase todas por causa de crimes relacionados ao tráfico, né? É ali que se organizam as facções. Então, bom, nós não avançamos como poderíamos ter avançado nesse tema que enfermiza a vida dos brasileiros. Tu concorda? Então, mas assim, era fácil, não era fácil. Então, as pessoas também precisam conseguir enxergar. Ah, bom, nós não rompemos, nós continuamos estimulando o consumo interno. Bom, mas qual é o país que conseguiu durante o período passado no mundo, no auge do neoliberalismo no mundo, construir uma alternativa ao neoliberalismo? Existe um país capitalista não neoliberal no mundo de hoje? Entende? Então, são perguntas que nós não conseguimos responder, mas que não eram fáceis também, na minha opinião, de serem respondidas. Mas eu não acho que os erros passaram dos acertos de respondendo ao final, né? Eu acho que nós fizemos muito pelo país, né? E não é pouca coisa, não é pouca coisa, Fábio, tanto que eles tentam destruir tudo, né? Tanto que eles tentam destruir ProUni, eles tentam destruir Minha Casa Minha Vida, eles tentam destruir Bolsa Família, eles tentam destruir a política industrial. Ontem recebeu um negócio que eu até falei check-in, porque é falso, não é possível, né? A contratação de uma startup para todo o tema de inovação no país, quer dizer, toda a perspectiva de um desenvolvimento econômico que inclui inovação foi terceirizada para os Estados Unidos, a apresentação foi feita em inglês, né? Para a gente ter uma ideia, no Brasil, né? Então, assim, não, eu não acho. Eu também acho que o Brasil está muito preso numa pauta que o setor da mídia construiu de comparar, né? Digamos assim, de tentar estabelecer sempre um nexo com o que nós fizemos no passado. Nós fizemos isso juntos, né? Diversos partidos políticos e sempre com grande apoio popular num outro período da história brasileira, né? Num período com outra situação econômica no país e no mundo, né? E acho que nós teríamos que pensar, acho que pensar o futuro não é pensar a repetição desse projeto, né? Mas é pensar da onde a gente partiu as conquistas que nós tivemos, os erros que nós cometemos e tentar ajustar a direção a partir disso. Sim, senhora. Você falou da reforma da Previdência, falou da reforma trabalhista. Ontem eu conversei com a Tabata e falamos sobre a Previdência. O que tem de ruim nessa reforma da Previdência que era tão necessária? Acho que a reforma da Previdência é uma coisa que todo mundo concordava. Agora, como ela foi feita é uma coisa que muita gente foi a favor, muita gente contra. Ontem ela falou que foi a favor e ela falou, vou ser indelicado aqui porque eu não estou com ela aqui para ela se defender, mas ela falou que não mudou para o trabalhador, para o mais pobre, não mudou nada. Me fala um pouco a tua visão da reforma da Previdência, essa que foi feita. É que assim, Fábio, a premissa da reforma da Previdência era errada. Porque, primeiro, o Brasil não tem, claro, os dados da sua Previdência. Essa é uma das maiores polêmicas. Estou ouvindo a mim, ao presidente Fernando Henrique, que entrevistasse esses dias, ao senador Paulo Paim, que fez a CPI da Previdência, cada um tem um número com relação a ela ser deficitária ou não ser, olhando desde qual ponto de vista. Então, essa é a primeira coisa. Nós não fizemos uma auditoria da Previdência em um encontro de contas entre quem deve para a Previdência, alguns entre esses multimilionários que você citaste, quanto significa o que é devido e sonegado disso e o que seria, hipoteticamente, o déficit ali nas contas. Isso é um tema. O segundo, antes da reforma da Previdência, foi feita o que? A reforma trabalhista. Então, é a construção de um processo, jogando milhares de trabalhadores brasileiros para a informalidade. Na informalidade, as pessoas não contribuem e, portanto, é evidente que gerou prejuízo para a Previdência. Então, para mim, o primeiro debate é esse, é um debate de momento de fazer as discussões. Nós queremos que o Brasil siga mantendo, siga gerando empregos informais. Será que a pandemia agora nos faz refletir sobre o qual é o impacto do trabalho informal na vida das pessoas? Tem um filme maravilhoso do Ken Lowe que chama E Você Não Estava Aqui. Tu viu? Eu não acredito. Dá uma dor, né? É sobre isso, não é? É sobre ser trabalhador informal e o peso. O que é a cena dele agredido e tendo que ir trabalhar? É isso, né? São Paulo não mudou nada as reformas, as reformas não mudaram nada da vida do trabalhador, a junção da trabalhista e da previdenciária, né? Porque muitas mulheres se aposentam a partir da ideia do INSS, né? Então, tem a licença da maternidade ali. Eu falei se aposento, não é errei. Ela se licença da maternidade a partir de São Paulo, Fábio. Tem hoje, eu li uma matéria na Folha, eu comecei a ler a matéria animada porque ela anunciava que São Paulo com o Bruno Covas tinha zerado o déficit de vagas em creches e esse é um tema que me interessa muito porque tem muito a ver com a volta da mulher para o mundo do trabalho e é um dos maiores problemas do Brasil. E aí, eu fui falar, pô, quero ler aqui para descobrir o que o Bruno Covas fez, né? Aí, a matéria, o que me chamou, eu nem lembro o que ele fez porque tinha, assim, a parte da matéria que me chamou a atenção mesmo era que hoje há uma exigência das creches que elas tenham mais vagas em berçários porque como não tem licença maternidade, as mulheres passaram a deixar as crianças com 11 dias nas creches, 13 dias nas creches. Sabe que uma criança de 11 dias ela não se vira, né? É o período do pânico do pai porque dizem assim para a gente, vai morrer sufocado porque ela não tem condições, ela não se vira, ela não se... Então, muda toda a rotina, crianças que iam com 100 dias, né? Três meses e meio. Então, assim, foi um sistema de reformas de desproteção, né? E para mim, o primeiro grande debate que deveria ter sido feito era um encontro de contas, né? Entre os devedores multimilionários, sonegadores do nosso país e as contas reais da Previdência que nunca foram abertas. Essa era a primeira discussão que a gente deveria ter feito. Nós não fizemos. Esse tema dos votos das pessoas de esquerda ali foram muito polêmicos, né? Mas para mim, existia uma outra discussão também a ser feita, né? Eu gosto muito da Tabata, eu conheço a Tabata desde que ela estudava em Harvard, né? Desde que ela era estudante muito nova lá, respeito muito o que ela está construindo, né? Como mulher na vida pública e que decidiu seguir esse caminho. Mas existe uma conexão, Fábio, entre a sustentação que a pauta econômica dá para um governo autoritário como o nosso. Entende? Então, não existe, existe, e tem necessidade de existir muito diálogo na política, tem. Muito diálogo. Mas esse avanço da pauta econômica que o Bolsonaro faz com o Guedes das ultra-reformas para agradar uma parte da elite brasileira é, digamos assim, a ração que ele dá para alimentar o monstro do autoritarismo que ele cria. E, para mim, esse também é um ponto a ser discutido, né? Quem... Nós queremos as reformas do Pinochet, como o Guedes fala, né? Os Chicago Boys que importam reformas econômicas que fizeram com o Chile ter relativo êxito. Fizeram econômico, planejaram a economia deles, eles produziram durante um período grande mais frutas que o Brasil, por exemplo, sendo aquele país, né? É, imagina, nós como um país tropical, extraordinário, né? Então, tu entende? É isso? É a esse plano que nós vamos aderir? Então, assim, sim, a gente tem que discutir, tem que construir, tem que fazer propostas para melhorar, como fizemos ontem, nós do PCdoB com a MP 936, como fizemos com a Jandira que tu vai entrevistar com o Fundo de Emergência Cultural, né? O Orlando ontem que relatou a MP do emprego que garantirá mais recurso para a manutenção dos empregos para os micro e pequenos empresários que não têm condições de pagar para a gente conseguir preservar o trabalho. Isso faz parte do trabalho de parlamentar, mas a gente precisa entender que essas reformas são o que mantêm o governo Bolsonaro autoritário de pé. É como se fosse isso mesmo, é como se fosse a ração para o monstro crescer. E ele está crescendo. Quero te agradecer por estar aqui, por ter dado o seu tempo. Dá para conversar ainda muito mais coisas. Não falamos nem de eleição, de eleições de 2018, olha só, está vendo? Falamos, falou de fake news. Falou de fake news, é verdade. Falamos muito bem de eleições, inclusive. E aí, falando sobre quase tudo. Falamos sobre quase tudo. Mas antes de terminar, eu quero fazer aquilo que eu sempre faço no final, quando eu converso com políticos. As perguntas que eu faço no meu programa, que história é essa, por chá, para saber um pouco mais da história da pessoa. Então, eu quero começar perguntando qual a primeira lembrança que você tem da vida. A primeira lembrança que eu tenho da vida, acho que é sentada com a minha mãe tocando violão. A minha mãe tocando violão e os filhos na volta. Ela era boa? Ela tocava bem? Ela toca muito bem. Ela não sustentou dando aula de violão um tempão. Ah, que legal. Qual a maior loucura que você fez na adolescência? Muitas. Nossa, tem que escolher uma só? Olha, vou até te contar um negócio. Só o Ciro Gomes respondeu essa pergunta. Todos os outros falaram e não fiz nada. Eu não aprontei nada. Ah, eu graças a Deus aprontei muito, muito. Eu acho que foi assim na pré-adolescência, no meu aniversário de 14 anos. Já conta? Já é adolescente? 14 é, né? Eu vou falar uma loucura assim, ok. Eu decidi que eu ia dormir na casa, que eu ia fazer uma festa. Eu morava no interior em Rio Grande, uma cidade que tem praia. A praia chama Cassino. Aí eu falei assim, nem sei por que eu fiz isso, porque minha mãe não me proibia de fazer as coisas. Eu falei, mãe, vou dormir na casa da Tereza, minha amiga, que era assim, num bairro e fui pra praia e comemorei meu aniversário lá no bar e tal. No outro dia, quando eu cheguei em casa, eu durante muitos anos guardei a chave. Eu enfiei a chave na porta, a minha mãe me puxou pra dentro, a chave fez um erro. Foi assim, ficaram 24 horas atrás de mim na cidade e eu ali. Meu Deus. Ah, eu estava feliz na praia e tal. É loucura, é loucura. Deve ser 20 quilômetros, mas depois eu fiz outros dois também. Qual foi o seu primeiro crush famoso? Crush famoso? É. Crush famoso? Acho que... Pode ser famoso de qualquer jeito, assim? Político conta como famoso? É, depende do... Acho que... É, conta. Acho que foi o exemplo árduo, que foi meu namorado, né? Não sabia que eu namorava ele. Não, não, mas o crush famoso, o primeiro, não precisa ser alguém que você tenha dado ali o pé. Pode ser alguém que você, quando era criança, por exemplo, imaginava, pensava... Ah, Paul McCartney, eu queria casar com Paul McCartney. Paul McCartney, olha aí. Desde os nove anos. Agora, eu gostei que você pensou que crush famoso era quem você pegou e você chegou a pensar o porro. o porro de fofo. Não, é porque eu pensei que não é meu ramo. Esse negócio de gente famosa não é meu ramo. Meu marido é artista, mas é o atual, não é o primeiro. Se eu falar que ele é o primeiro, ele vai dizer que você é mentirosa. Qual foi? Que profissão você não levaria a jeito? Veterinária. Eu queria ser veterinária, mas aí eu descobri que tinha que ver sangue. Ah, bom, é. Faz sentido. Tadinha, eu não ia conseguir também, não. Se você pudesse ter presenciado um evento histórico, qual você gostaria de ter presenciado? Ai, ai. Eu queria ter presenciado muitos, deixa eu ver. Eu acho que a... Ah, tá. É difícil, né? Eu acho que eu queria ter visto a assinatura da Declaração Universal. Ah, não. Revolução Francesa, eu acho. É. Fiquei pensando que nem lá. Mas é boa. O que você ia dizer era boa. É, a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é mais recente, assim. E sabe que eu sou uma pessoa super frustrada porque só tem um personagem histórico que ainda existe na nossa memória que eu não convivi. Porque eu fui muito jovem para a política e eu convivi com quase todo mundo que é importante, assim, no referencial da política brasileira atual, menos com o Leonel de Moura Brizola. E eu sou muito frustrada por isso. Eu queria muito ter convivido com o Brizola. E se você pudesse ser por um dia hoje uma pessoa que exista, quem que você queria ser por um dia? Eu queria ser o Bolsonaro para renunciar. Ia ser sofrido, mas valeria a pena. Aproveita e dá seu celular, dá o celular para a polícia. Fala, tá aqui também as coisas, tá meu computador, meu celular, pronto, eu já dei o celular para a polícia voluntariamente. Eu ia dizer para ele, olha, é cansativo, tem que ficar assentado baixando coisas. E o mundo vai acabar, mas você pode escolher como você quer que ele acabe. Ah, eu não quero escolher que o mundo vai acabar nunca. Mas vai acabar, não tem jeito. Então, quem vai escolher é o Bolsonaro, pronto. Não, então, assim, o mundo acaba, mas a gente foi antes para outro planeta, pode ser? O mundo é todo outro planeta. Não, vai acabar tudo, vai acabar o universo todo, vai acabar tudo, não adianta. Ah, então eu não faço diferença como. Sem dor para as pessoas. Sem dor para as pessoas. Boa, boa, melhor, melhor. E aí, o que você quer escrito na sua lápide? Eu quero, eu não quero ter lápide, eu quero ser cremada. Boa, mas quer que as pessoas joguem suas cintas aonde? Pelo mundo, porque eu acho que a gente tem que, eu quero que as pessoas, eu tenho uma música da Mercedes Sousa que eu disse que queria sempre que fosse a música que tocasse no meu velório, né, que ela diz. Quem disse que tudo está perdido, é uma música do Fito que o Mercedes canta. Quem disse que tudo está perdido, eu venho oferecer meu coração. Eu quero que as pessoas saibam que sempre tem para onde a gente olhar e é para dentro, não é para fora. Obrigado, Manu, obrigado de verdade. Um beijo para você. Fica bem. Fica bem, te cuida. Fica em casa. Estou em casa, viu? Eu não quero saber de barzinho nem boteco. Por favor. Por favor. Morar a plaza, minha gente. Que bom, que bom poder conversar, que bom poder bater papo, conversar com cabeças tão diferentes, tão pensantes, mas democráticas. Isso é o mais importante nesse momento. Concorde ou não, estamos pensando democraticamente. São pessoas que pensam não autoritariamente. isso faz, não é um pequeno detalhe, é um detalhe que faz a diferença na coisa toda. Vamos trazer os comentários de volta para as pessoas aqui, que já vão começar a falar. E aí, o que vocês me mandam? O que vocês têm? Ouviram muito? Ficaram se corroendo? Queriam colocar coisa? Eu imagino que sem comentário deve dar agonia, deve dar aflição. Você é que nem que você responde boa noite para o William Bonner, deve ficar dando aqui uma vontade de falar, mas daí como é que você quer? Deve ter um monte de gente com vontade de comentar, de retrucar, fazer perguntas que eu não fiz, coisa que não me passou pela cabeça, porque eu sou uma besta, coisa que funciona, coisa que deu certo. Temos que aproveitar enquanto temos democracia. Pois é, não, a gente não vai deixar não ter. Não deixa mesmo. Sabe que eu falei isso para minha mulher? Falei mesmo, falei para ela, vem cá, e eu acho isso mesmo, falei, já já a gente vai ter que ir lá para a Brasília, lutar. Lutar não é matar a gente, não, tá? Lutar pela democracia mesmo. Em algum momento a gente vai ter que protestar. Vai acontecer. Enfim, é preciso estar atento e forte. Esse virou o meu lema. É preciso estar atento e forte. pessoas falando coisas, gostaram, coisas boas. Ó, a Manoela é muito melhor do que eu imaginava. Michel, interessante, legal isso, você ouvir, né? Outras pessoas. Eu acho que o bom de não ter comentário é que... Ah, o Cajuru aqui passando. Pô, o Cajuru tinha que falar com você, Cajuru. Gosto muito dele. Foi maravilhosa a live. Gostaria de ter perguntado se existe a possibilidade de um candidato único da esquerda. Ótimo, Jarvas. Jarvas, Homem de Melo, tá aqui. Cara, muito legal. Tá lendo todos os... Eu preciso dizer que as pessoas já sabem. Legal, eu conheço pessoalmente, por isso que eu posso dizer que é. É uma ótima pergunta pra gente fazer pro próximo da esquerda. Um Boulos, por exemplo. Boulos, vem aqui, vou perguntar pra ele. Ótimo. Semana que vem tem Mandetta, tem Alckmin, tem Gabriela Priori, não é política, mas fala de política. Tem Gabeira, vai ser incrível, também gosto muito de Gabeira. Chamo Chico Buarque, eu vou, vou usar, vou usar, vou atrás. Vou ver se minha amiga Bebel Gilberto me ajuda, que agora... Ó, a Débora falou racional sensata que ela é. É verdade aqui, a Manu, prefeita de Porto Alegre, pessoas... O Felipe, eu considero que é mais encantadora que o Ciro, temos muita gente... Gostei, aproveitei a caminhada na garagem do prédio pra ouvi-la, tá? Pro genial, que bom as pessoas ouvindo em casa. Boa, Cajuru, vou te mandar uma mensagem por inbox pra gente marcar aqui. Agora eu tô... As minhas lives, eu fui marcando gente com antecedência, já tem gente até dia 20 de junho marcado, tá uma loucura. O que vai ter aqui na minha cabeça que tem um... um negocinho aqui. Ah, uma sobra. Uma sobra de coisa mesmo. A Dilma, eu já chamei. Vamos ver o que acontece. E vocês falem também quem vocês querem entrevista aqui, de esquerda e de direita. Já falei com a Moedo aqui, vou falar com a Alckmin, mas aqui vem, falei com o Fernando Henrique, embora tenha gente que fale que ele é de esquerda, enfim, mas tô tentando partir pra caminhos diferentes. se tiver alguém de super direita que vocês querem que eu fale, mas tem que ser democracia, tá, gente? Aí me fala que eu boto aqui na roda, chama, tem que ver se aceita ou não. Quem que temos? Eu fiquei na dúvida, assim, a gente falou do Flávio Dino, já tinha gente falando do Dória, eu fiquei na dúvida de chamar governadores, assim, que tão nativa, porque aí fica parecendo que eu tô apoiando, sabe, de alguma forma, ou mesmo que eu não esteja, ou mesmo que não seja ruim eu não apoiar, a sensação que me dá quando o cara é um governador, eu preciso, é tudo tão errado no Brasil que a gente precisa ficar instigando e perguntando o tempo todo, e eu acho que no fim das contas dá uma, acho que prejudica, porque eu não quero que seja um debate, entendeu? Eu quero que as pessoas contem, que falem das ideias delas. Então, assim, não necessariamente é isso, a Manuela Davi não tava falando do comunismo, é óbvio, fala aí, me conta, eu cutuco uma coisa ou outra, mas eu não tô inquirindo, eu não quero saber, mas aí na China, não, fala aí, me conta aí o que você pensa, eu quero ouvir o que as pessoas pensam, acho que isso é importante, e se a gente conseguir quebrar alguns preconceitos, melhor, né? Vera Holtz, vou atrás da Vera, João Illes é legal de ir também, vão me contando aí quem vocês querem. De qualquer forma, segunda-feira temos Geraldo Luiz e temos Rita Von Han, na terça temos o Alckmin, na semana que vem, todo dia, sete horas também, segunda-feira, papo de segunda, dez e meia da noite no GNT, terça-feira, dez e meia da noite no GNT, que história é essa por chá, e tem também Homens, o último episódio da série Homens, que eu escrevi, faço como ator, tá lá no Comedy Central, então quem não tem Comedy Central, tem a Amazon Prime Video, também as duas temporadas, assistam, tá muito divertido, muito animado, e domingo tem o que história é essa vovó, eu faço, converso uma live no arroba Porta dos Fundos, conversando com as vovós do Brasil todo, pra saber, famosas e anônimas, e com a minha avó, inclusive. Basta o aplicativo do Porta dos Fundos, é de graça, no celular de vocês, basta aí, que a gente tá lançando vídeo todo dia, toda coisa tem, todo dia tem coisa boa. Rafael Logan, eu já vi o que te falei, né, que eu tô marcado aqui até dia 20, então a partir de lá eu vou começar a chamar a gente, o Rafael Logan já está intimado, o Djamila é ótimo também, deixa eu já notar aqui, esqueci. Bruno Sartori, Bruno, ah é, você tinha me falado isso mesmo, meu amor, ótimo. beijo pra vocês, bom final de semana, fique em casa quem pode, lava a mão, álcool gel, obrigado Manuela Davi, um beijo pra você, fiquem bem.